Então, meus amores, hoje nós vamos provar as peças pilotos que foram feitas para a nossa próxima edição. Então, aqui estamos provando a jardineira, já vimos o que tem que fazer os ajustes ali. Vamos tirar, que é a Sofia, né, gente? Se você não conhece, é a nossa Top Dog. Agora, vamos colocar a jaqueta, que é a nossa japona, ver se vai dar certo. Vamos ver aqui, vamos colocar o gorro, ok? Deu certinho. Dá um ajuste nas mangas, e o mais tá certinho. Vamos agora para a próxima peça. Então, vamos colocar aqui o nosso casaco, aqui a nossa capa, né? Deu ok, essa ficou ok, não precisa de ajuste. Vamos colocar o nosso conjuntinho aqui, vamos ver. Ok, esse também não precisa de ajuste, deu certinho. É só graduar e gravar o vídeo. Vamos para o próximo. Outro vestidinho, vamos ver, um casaquinho, né? Vamos ver. Ok, esse também não vai precisar de ajuste, ficou perfeito, olha só. Ficou perfeito. Então, vamos para a próxima peça. Essas peças todas vão estar na próxima edição, tá? Então, vamos para a próxima peça. Aqui o nosso vestido, vamos ver. Ok, olha só, ficou bonitinho. Ficou maravilhoso. Precisa de um ajustezinho aqui no comprimento, na gola. Mas o demais ficou perfeito. Vamos para a próxima peça. Vamos para a próxima peça, então. Vamos ver aqui nosso casaco aqui. Mais um casaquinho. Olha só, chique. Olha que maravilhoso essa gola. Ficou perfeito. É um casaquinho, ele não é comprido, ele não é um vestido, é um casaco, tá? Vamos para a próxima peça. Vamos ver se vai precisar de ajuste, é um conjuntinho. Vamos ver aqui. Começamos, então, com um conjuntinho jeans, né? Vamos ver esse conjunto, se vai dar certo. Aqui ficou perfeito, ficou perfeito. Um ajustezinho no comprimento, o demais ficou perfeito. Essa peça ficou maravilhosa. Vamos para a próxima, então. Todas essas peças estarão na nossa próxima edição de curso, tá? Nossa próxima edição dos cursos. Vamos para a próxima peça, então. Vamos ver. Ficou perfeita, perfeita, maravilhosa essa peça. Vamos para a próxima, então. Quase acabando. Vamos para a próxima peça. Olha só o tanto de peça que vai ter na próxima edição. Vamos dar uma olhada, vamos vestir esse vestido aqui. Vamos ver. Ok, vai precisar dos ajustes. Ok. Então, vamos para a próxima peça agora. O nosso, a nossa parca, né? Nossa parca maravilhosa. Parca feminina. Olha que show, gente. Ficou maravilhosa. Vai precisar de ajuste nas mangas. Deixar um pouco mais curta. Mas o demais ficou perfeito. Vamos para a próxima. A próxima é uma parca também. Parca masculina. Parca bores. Vamos ver. Olha só que perfeição. Ficou perfeito. Ajustezinho mínimo nas mangas. O demais ficou perfeito. Vestiu maravilhosamente. Então, isso que a gente tá fazendo, a gente faz em todas as nossas peças, tá? Vamos para a capa de chuva agora. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Fechou bem. Vai ficar bem protegido. Ok. Ficou perfeito. Ainda tem a peça do galgo, né? E o manequim do galgo. Mas, para isso, a gente já fez o manequim para estar provando. Então, tá tudo ok. Bora graduar as peças. Ficou perfeito. Ficou perfeito.